Rapaziada, mais uma grande atuação do Atlético fora de casa e mais uma grande atuação desse rapaz aí que é chuveiro molhado, elogiar Bruno Guimarães. Mas parece que agora o Brasil descobriu ele. E quando muita gente descobre um jogador, muita gente descobre algo em ascensão, em ápice, no auge técnico, aparecem os haters. Será que os haters estão certos? A gente precisa ter mais calma com o Bruno Guimarães? Ou ele já é uma realidade, já é um jogador consolidado, já é um cara que a gente tem certeza que vai dar muito certo no futebol europeu, na seleção brasileira, virar um ídolo do Atlético principalmente? Será que a gente precisa ter calma com o garoto de ouro? Depois da vitória do Atlético, ontem estava lendo o tweet, muita gente elogiando o Atlético, gente botando o time até na briga pelo título brasileiro, que eu particularmente acho difícil. Acho que o time vai frequentar as primeiras posições, mas título brasileiro, até por estar dividido em muitas competições, acho que não vai dar, mas se der ótimo vai ser foda brigar com mais um título. Mas eu acho que é uma falsa ilusão. Acho que o Atlético tem chance em todos os mata-matas, mas no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, algo que é mais cansativo, depende mais de elenco, algo que o Atlético não tem peso, tem boas peças, tem boas opções, mas o elenco, tão forte como é de Santos e Palmeiras, não tem. Mas enfim, muita gente estava botando Atlético, exaltando Atlético, só aqueles aproveitadores que a gente sabe que elogiam vitórias, criticam derrotas, mas não sabem o que está acontecendo em clubes fora do aixo. E eu vi esse tweet aqui, que era um cara falando que o Bruno Guimarães ia ter um futuro parecido com o Luan do Grêmio, que ia ter várias propostas no momento, ia cair depois, enfim, ia continuar no futebol brasileiro. E eu fui pesquisar sobre a história do Bruno Guimarães, para entender, caramba, não é assim. O Bruno é um cara focado, o Bruno é um cara que pensa na carreira, o Bruno recusou a China para continuar no Atlético e migrar diretamente para um centro europeu, para um centro onde ele possa desenvolver melhor o seu futebol. E esse lance que eu vou botar aqui na tela, foi o lance mais destacado na Copinha, que ele se destacou pelo Audax antes de chegar no Atlético-Anaense, esses dribles contra o Santos, que foram que, além da ótima Copinha, mas esses lances chamaram mais atenção ainda e fizeram o jogador vir para o Atlético-Anaense. O Atlético que é um time que sempre, que sempre, pinça muito bem no mercado, os jogadores conseguem boas opções, como é com o próprio Bruno Guimarães, como foi com o Rony, enfim. Existem outros exemplos disso. Enfim, esses lances de mostrando habilidade, mostra que o Bruno sempre teve bola no pé. O Bruno não é uma criação do Diniz, o Bruno não é uma criação do Thiago Nunes, foi muito desenvolvido pelo Thiago Nunes. Mas o Bruno é um talento, é um jogador que sempre mostrou muito potencial antes mesmo de chegar no Atlético-Anaense. Tanto que eu peguei essa descrição, que vocês vão ver aqui na tela, descrição do Bruno Guimarães. Ah, quando isso aconteceu? Pode ser um texto de 20 de fevereiro de 2008, como realmente é. Ou seja, mais de um ano atrás, quando ele ainda não tinha passado por todas as provas, todas as principais competições, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Libertadores, quando ele ainda estava no time de aspirantes. A descrição que vocês vão ver aí na tela é basicamente a mesma que a gente vai ver no jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, é um jogador que vem com suas características muito bem definidas. É um jogador que parece que nasceu, parece esse box-to-box. Esse jogador que é o termômetro do time. Quando ele está defendendo, o time todo está defendendo, ele leva o jogador de ataque, ele conduz muito a bola para todos os jogadores ofensivos seguirem mais ou menos ele. Que, cara, falam que futebol e futebol americano são muito diferentes. Mas é basicamente levar a bola para uma zona do campo. E o Bruno Guimarães parece esse condutor. É o cara que vai com a bola e todo mundo vai atrás dele esperando dar uma clareada. Eu não entendo nada de futebol americano, mas parece que é o quarterback, né? Que é o cara que lança, que clareia as jogadas. Então, o Bruno Guimarães é esse cara. Aí vocês vão ver aqui. Acho que todo mundo já viu o golaço que ele fez contra o Cruzeiro. Que foi mais ou menos isso. Foi conduzindo, foi guiando o time. Toca, devolve para mim. Toca, devolve para mim. Toca, devolve para mim. Até o Google. E fazendo algo que é raro ultimamente no Atlético-Aranense, que são jogadas pela direita. Criação pela direita. Até pelo Bruno ficar mais no lado esquerdo, o lado direito, que é um lado inferior do Atlético-Aranense, acaba meio abandonado. Mas quando ele foi para mim, conseguiu dialogar, conseguiu povoar, conseguiu trocar uma bola com o Marcelo, o lance acabou saindo. E depois do jogo, ele deu uma declaração que comprova o foco do Bruno na carreira. Comprova como ele é focado. Como ele entende o que vem acontecendo. Entende o que ele quer. Diferente de outros jogadores que acabaram se perdendo. Então, vamos ver a declaração dele para depois a gente continuar rapidinho. O gol foi meu, mas o mérito é da equipe toda. A gente fez um grande gol. Uma grande jogada. A gente fez um grande jogo hoje também. Acho que hoje não tinha como não ganhar. Então, é a prova de um jogador que tem muitas qualidades individuais. É um jogador de qualidades muito valorizadas. Valorizadas hoje no mercado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Só que essas qualidades são para potencializar os seus companheiros. Como eu falei, dialogar com o Marcelo, que é um jogador super criticado. Um jogador que não vinha participando dos lances do gol. E ele deu uma baita assistência para o gol do Bruno Guimarães. Mostra como o Bruno Guimarães consegue, com o seu futebol, elevar o desempenho dos seus companheiros. Isso é muito importante. Porque você ter um jogador individualmente muito bom, ótimo. Vai fazer diferença. Um lance individual sempre faz a diferença. Mas quando você tem um jogador que faz um lance individual e ainda aumenta a possibilidade de destaque dos seus companheiros, é mais importante ainda. E eu acho que esse é um dos fatores para o Bruno Guimarães estar nesses jornais europeus aí que eu vou mostrar. O Bruno Guimarães hoje é um nome certo quando se fala de especulações no mercado sul-americano. Os principais times europeus vão vir no futebol sul-americano buscar jogadores como é o comum. E o Bruno Guimarães é um nome certo nas próximas janelas. Só para ler alguns times que já especularam o Bruno Guimarães. Shakhtar, que é um time que evolui muito bem os jovens. Uma grande porta de entrada para brasileiros, principalmente no mercado europeu. O Chelsea, que é o nome mais forte. Falam numa proposta de 40, 45 milhões de dólares, milhões de libras, milhões de euros, enfim. Mas parece que é o nome mais forte hoje nessa corrida pelo Bruno Guimarães. Tem o Inter de Milão. O Livre da França, que é outro time que vem se destacando muito por desenvolver os jovens. Tanto que o Thiago Mendes, que não é tão jovem, mas já foi para o Lyon. Você tem o Pepe, que hoje é um dos grandes nomes disputados no mercado europeu. Você tem o Luiz Araújo em São Paulo, que está lá. Você tem o Thiago Maia em Santos, que está lá. Então é outra boa porta. O Napoli também, com o Antialotti, é um time que vem jogando muito bem no seu meio-campo. Você tem o Zelensky, você tem o Fabian Ruiz, que são jogadores jovens, jogadores de muito potencial. Se o Bruno Guimarães encaixasse a série, ele seria ótimo também. Benfica, um grande vendedor. Juventus, com toda a sua grandeza, todo o seu potencial. O Cristiano Ronaldo influenciando para trazer jovens jogadores, como foi com o Delitz. O Porto, mesmo assunto que o Benfica. O Ajax, que fez o que fez na última Champions League com jogadores jovens. PSV também é outro time que aposta muito em jogadores jovens, jogadores sul-americanos. Você tem o Luzano, que não é sul-americano, mas é o mexicano. O Ternic Gutierrez, então é um time que aposta muito em jogadores jovens, jogadores sul-americanos. Então são caminhos. Hoje o Bruno tem caminhos para escolher para ter uma grande carreira. Para não, como aquele amigo falou no começo do vídeo, com o tweet que eu mostrei no começo do vídeo, não ter essa decaída. Para ter uma campanha, uma carreira ascendente em todos os momentos. entre os principais clubes da Europa, entre seleção brasileira. Então, os próprios clubes, que você pega essa quantidade de clubes grandes na Europa, a base de Champions League, você vê um garoto como o Bruno Guimarães, eles não estão ali à toa. A quantidade de times não está ali à toa. É porque eles vêm em foco. Esses clubes sempre sabem o que acontece nos investidores. Eles vêm muito potencial. Eles vêm isso que eu falei, o jogar coletivo. O Bruno Guimarães, você estava pesquisando aqui, falou que se inspirava muito no Iniesta. O Iniesta é um cara habilidosíssimo. É um cara que tem uma técnica absurda. Mas quantas bolas o Iniesta já não deu para o atacante fazer gol? Quantas vezes o Iniesta não consagrou Messi, não consagrou Vídea, não consagrou Sánchez naquele grande Barcelona do Guardiola? Então, são jogadores que jogam para o coletivo e o Bruno tem essa característica. Como eu falei, essa posição de meio campo, não de volante, nem de armador, está sendo muito valorizada. Peguei na última janela só as grandes negociações, as top negociações, como você pode achar lá no site da Transfer Market. E só acima de 40 milhões de euros, que é mais ou menos o preço que está estipulado no Bruno Guimarães, eu peguei. Dei um, me saiu da Jax e foi para o Barcelona por 75 milhões. O Rodri, que é até mais um jogador mais de marcação, mas tem muita bola no pé. Saiu por 70 milhões do Atlético de Madrid para o Manchester City, que repôs com o Llorente, que saiu do Real Madrid para o Atlético de Madrid por 30 milhões, não botei aqui, pôs um valor um pouco abaixo, mas é um jogador muito técnico, é um jogador com muito futebol, muito potencial também. O Nidonbele, que saiu do Lyon para o Tottenham por 60 milhões. O Kovacic, que é um jogador até mais velho, ficou no Chelsea, já estava no Chelsea. O Chelsea comprou ele do Real Madrid por 45 milhões. E o Tchellemans, que é um jovem belga, não sei se a maioria já ouviu falar, pertenceu ao Mônaco, foi vendido, já, mesma situação do Kovacic, já estava emprestado ao Leicester, permaneceu no Leicester por também 45 milhões. Então, o Bruno Guimarães tem tudo para não ter uma queda na carreira. Vamos botar aqui o computador para falar melhor para vocês. Tem tudo para não ter uma queda na carreira. Não xeramã, joga num clube que joga as principais competições, assim como o Grêmio, é um jogador focado, mostra o que quer muito bem, mostra como quer muito bem. Não adianta você só ir para o futebol no exterior, não adianta você ir para a China se esconder. Hoje eu não acho que o futebol chinês seja tão escondido, mas se aparece menos que no Brasil, se aparece menos que no futebol europeu. Ele sabe que o caminho dele é a Europa, ele tem alternativas de grandes entradas. Hoje, diferente do que se acredita no futebol brasileiro, não são só os times grandes que são bons caminhos. Você começar sua jornada no futebol europeu no Napoli, no Ajax, que não são a primeira prateleira, os clubes mais ricos, é até mais importante, é até mais válido. E hoje o Bruno Guimarães pode escolher. Então, rapaziada, sei que vocês estão descobrindo o Bruno Guimarães agora. Estou falando isso para o não torcedor atleticano, para o torcedor mais de eixo, que vê o futebol só entre os de São Paulo, Flamengo, Cruzeiro. Enfim, vocês estão descobrindo o Bruno Guimarães agora, mas a gente já entende o potencial dele há muito, muito, muito tempo. Então, confie, não vai ser um ano, vai permanecer jogando muita bola, muito tempo, não vai ter uma queda, como aconteceu com o Guimarães do Grêmio. Não precisamos de calma. O Bruno Guimarães já é uma realidade, é uma realidade que a gente precisa ver na seleção nos próximos momentos. Porque ele merece fazer parte dessa renovação da seleção. Beleza? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis!